Olá pessoal aqui quem fala é o José no canal digital bank desse vídeo aqui vamos conversar A respeito do nubank que tem uma função que pelo que parece pela essa matéria aqui garante que Você consiga até 5 mil reais de aumento de limite será mesmo fique aqui nesse rolê e vamos conversar Para ver como é que fica todo esse assunto dessa opção do nubank que permite que você venha conseguir Esse valor de aumento de limite bom pessoal a coisa é bem simples aqui é praticamente que semelhante a Uma outra opção que já existe nos outros cartões de crédito de instituições financeiras digitais Mais vou dar uma pincelada aqui a respeito do que o quer dizer essa função do nubank na verdade a Matéria que fala que é dinheiro extra o nome da função se chamaria dinheiro extra e funciona Basicamente assim você vai fazer uma determinada compra com seu cartão de crédito e vamos supor que O seu cartão de crédito tem apenas 700 reais suposição tem apenas 700 reais e na verdade essa compra que Você tem de fazer essa compra fica em torno de mil reais teoricamente você precisaria de mais 300 reais de limite Para conseguir concluir a compra só que segundo a matéria aqui você ao colocar mais 300 reais disponibilizado na Conta automaticamente o nubank converte esses 300 reais em limite de crédito em vez de um limite de 700 reais que Você tinha que não dava para fazer a compra de mil agora você passa a ter os mil reais de crédito depois que Você fez a adesão dos 300 reais faltantes bom o que a matéria fala aqui deixa bem claro e eu acredito que Seria bom se realmente funcionar assim é que ao fazer isso você aumenta suas chances de conseguir um aumento De limite orgânico com a instituição porque dessa forma você mostra para a instituição ou para o sistema Da instituição que o limite que você tem não é suficiente e que o dinheiro que você tem você tem Suficiente para pagar a fatura daquela determinada compra ou seja ao mesmo tempo você mostrou para o nubank Que olha nubank eu tenho dinheiro para pagar a fatura de uma compra de mil reais e também o limite que você me Deu não é suficiente bom pessoal aqui eu vou dar aqui meu parecer com um gel de costume a respeito desse Assunto que é o seguinte eu acredito que se realmente funcionar assim realmente você colocar um valor e a Empresa entender que realmente aquele valor que você colocou é um valor que não está sendo suficiente e por isso Se você está precisando recorrer essa metodologia e ele vinha te dar um aumento de limite beleza ok concordo 100% com o que é dito aqui na matéria agora se você ficar colocando aí dinheiro nessa opção ininterruptamente E a empresa não ligar ou seja não deu a manutenção fica praticamente como as instituições que tem a opção Do CDB mais cartão de crédito porque no CDB mais cartão de crédito praticamente que a coisa é assim você não Não tem um determinado crédito você vai lá e faz a aplicação no CDB mais cartão de crédito e aquele valor Que você aplicou acabou se convertendo em um limite de crédito teoricamente essas instituições usam o CDB mais Cartão de crédito com a analogia de que se você fizer isso com o tempo a instituição vai te conhecer melhor e eles Eles podem vir a te dar um aumento de limite ou liberar um limite para você só que muitas das vezes A gente bem sabe principalmente quem participa aqui dos canais do YouTube e a gente bem sabe que a coisa não funciona assim Muitas pessoas têm o CDB mais cartão de crédito e não conseguem é aumento de limite algum pode ter alguém que ganhou Pode ter mas na maioria das vezes as pessoas acabam não ganhando aumento de limite depois que faz uma Aplicação no CDB mais cartão de crédito no caso Nubank não é mais aquela questão de CDB mais cartão de crédito Eles quiseram dar aqui uma inovada né fazer diferente não tem nada a ver com que você vai fazer aplicação no CDB É apenas você colocar um dinheiro e eles vão lá e vão converter esse dinheiro no limite de crédito para você Enquanto esse limite de crédito estiver sendo utilizado estiver sendo utilizado em uma compra que você fez Parcelado não valendo salientar que você também pode parcelar esse dinheiro que você colocou não pode ser Alterado seja não pode ser mexido ele fica bloqueado ele passa a ser desbloqueado a partir do momento que você paga Para comprar as suas compras que você fez no cartão de crédito aí ele passa a ser disponibilizado para você fazer o uso Que você quiser bom pessoal deixa aqui abaixo no campo dos comentários a sua opinião a respeito desse assunto Será mesmo que essa opção funciona você colocar um determinado valor e lá na frente o Nubank vai reconhecer Que você precisa de um limite melhor lá na frente o Nubank vai reconhecer que você tem condições de pagar a fatura De um limite maior vamos conversar a respeito se você não é inscrito aqui do nosso canal eu peço para Que você inscreva-se para que a nossa comunidade cresça mais compartilhe esse vídeo para que mais Pessoas conheçam aqui o nosso conteúdo clique em gostei para mostrar para o YouTube que nossos vídeos tem relevância até uma próxima pessoal falou.